Juliana e a Maoka de volta aqui no nosso estúdio. Bom, Carlinha, a gente tem uma presença muito especial agora na linha. Nós estamos repercutindo a medalha de ouro na classe 49er FX da Vela, com a Martini Acaena. A gente tem o Torben Grael, que é o chefe da equipe medalhista olímpico e pai também da Martini. Seja bem-vindo aqui à Rádio Band News FM. Muito obrigado, pessoal. Que demais, hein? Que dia importante! A gente estava falando mais cedo, a Ellen Brown estava falando aqui sobre uma outra entrevista, uma outra fala sua, com uma certa crítica, um tonzinho de crítica do não largou muito bem, mas ainda assim conseguiu ir atrás. Não fez mais que a sua obrigação. Não é exatamente isso, né, Torben? Martini, você não fez mais que a sua obrigação. O Torben está até rindo disso, né, Torben? Não, é porque várias outras regatas finais, o pessoal chama de medalhace, o pessoal fica muito guloso e acaba queimando a largada. Eu já queimei uma vez lá em Sidney. Então, elas foram bastante conservativas na largada. Não largaram, assim, na primeira linha, mas largaram indo para o lado que elas queriam ir, que era importante e funcionou. Montaram já a primeira boia na terceira colocação. Ô, Torben, eu fico imaginando o que é ter o seu peso ali por trás, né? Não é uma coisa fácil. Existe, quando você conversa com as meninas, né, algum tipo de preparação possível para aliviar um pouco isso? A gente está falando de uma família que agora tem nove medalhas, se não estiver errada na minha conta aqui. Tem alguma coisa que ajuda a aliviar um pouco esse peso também? É, realmente são nove. Agora, quatro de ouro, né? Mas, acho que, na real, nesse momento, cara, a gente tem muita... Já passou por muitas situações, a gente tem muita experiência. E aí, acho que isso ajuda, né? Certas situações que você já viveu, já fez certo, já fez errado, né? A gente vai aprendendo. Não só quando dá certo, a gente aprende mais, normalmente, quando dá errado. Então, passar essas experiências do que não funciona também é... Mas elas são muito boas. São muito boas de sobressão. São muito boas na hora de decisão. E acho que isso faz muita diferença num campeonato que é o mais tenso que existe, pelo menos na vela, que são os Jogos Olímpicos. Acho que, por isso, esse sucesso delas. Essa Olimpíada não foi uma Olimpíada fácil para elas. Elas estavam bem na primeira regata, tiveram um problema técnico no barco lá, que o cabo do balão ficou preso lá na asa do barco, e aí perderam várias colocações, depois queimaram, bateram numa boia, numa largada, bateram num outro competidor, tiveram que pagar um pênalti na outra, levaram um outro pênalti numa terceira regata. Mas, mesmo assim, elas foram se superando, acabaram chegando a essa regata final, empatadas com as holandesas em primeiro, mas sempre ali muito emboladas. As alemãs estavam três pontos atrás, as espanholas estavam bem perto. Então, a regata estava muito aberta. Podia, como no Rio de Janeiro, eram quatro empatadas, aqui não era exatamente empatada, estava empatada só colando deles, mas podia acontecer de tudo. Tanto ficar em quinto, como ganhar a Olimpíada. Acabou dando tudo certo, e temos uma dupla bicampeão olímpica. Caramba! Parabéns para elas. Parabéns à família, porque não custa lembrar que a Martini também é sobrinha do Lás. Então, é muito legal ver que o fruto não cai longe da árvore mesmo. Agora, o Brasil, nas Olimpíadas, sempre sobreviveu muito de lampejos, de grandes talentos que surgem, depois vão embora, e não há uma continuidade por mil razões. Falta de apoio, falta de estrutura. A gente não tem nenhuma garantia de que teremos novos Isaquias Queiroz, outros Thiagos Brazes. Não tivemos novos Gustavos Kirtens. Mas, na vela, o Brasil é uma constante. É sempre uma garantia de medalha, é sempre um país extremamente competitivo. Por quê? É uma questão de família? É um ensinamento que se passa de pai para filho? Ou o Brasil conseguiu construir essa estrutura mesmo para se tornar um competidor perene nos Jogos Olímpicos? Bom, a gente tem que dizer que a vela, desde 68, quando foi a primeira medalha olímpica, com o Reinaldo Conrad e o Bukhar Kortens, em Acapulco, lá no México, desde lá, que a vela só falhou, realmente, duas vezes. Em 72, na Olimpíada de Munique, que foi na cidade de Kiel, na Alemanha, e em Barcelona, em 82. Acho que isso é um feito notável, sem dúvida. Acho que muito disso se deve a famílias e tal, clãs e tal. Mas, eu acho que muito também as estruturas dos nossos clubes, que são muito boas, as condições para a vela no nosso país, que são muito boas. os resultados recentes, também, eu acho que a gente deve muito aos patrocinadores, que nos apoiam. E o apoio do Comitê Olímpico, brasileiro, da Confederação, isso tem ajudado muito. Do próprio Ministério do Esporte, através do Bolsa Atleta, são várias iniciativas que ajudam. Acho que uma iniciativa que a vela necessita por gente é tirar o imposto de importação de equipamento olímpico. Porque isso praticamente dobra o preço do barco que chega aí no Brasil e isso limita muito o crescimento da vela olímpica no Brasil. Quanto custa um barco, Torben, para você conseguir treinar em alto nível para os Jogos Olímpicos? Depende do barco. Você tem barco mais caro, mas mais barato. Você tem o kite, as fraxas, elas são bem mais acessíveis. Um laser custa em torno de R$ 25 mil, R$ 20 mil, eu não sei, mas... O barco, o laser, por exemplo, foi produzido no Brasil nos anos 70, 80, depois deixou de ser produzido aí e a importação encarece muito. E o laser é o barco mais popular. Agora tem outros barcos, o barco da Marquinhos de Caena, que é um 49er, o mercado é muito pequeno. Então você tem dois fabricantes no mundo todo, um na Nova Zelândia e um na Inglaterra. O NACRA, por exemplo, tem um fabricante só. Então, não tem um mercado assim muito grande para você tentar produzir o barco aí no Brasil. E nem você importaria muitos barcos, porque não são muitas pessoas que vão fazer campanha olímpica. mas para quem vai fazer essas taxas altíssimas tornam a coisa muito mais complicada. Torben, eu queria saber você como chefe também da equipe, além dessa importância que a gente falou, do ser pai da Martini, tua contribuição também como ao lado do Robert Scheid, o maior medalhista da história, do esporte brasileiro em Olimpíada com cinco medalhas, quais foram seus principais desafios nessa empreitada como chefe? Porque a gente sabe que vocês demandam muita estrutura. o Megali perguntou sobre isso, tem contêiner, tem todo o material de trabalho de vocês, a logística por causa da pandemia foi afetada, quais foram seus desafios como chefe da equipe da Vela? Bom, o desafio maior que nós tivemos da Covid, do adiamento dos jogos, a pandemia, fecharam as fronteiras, principalmente das fronteiras que... Está picotando muito, né? Está picotando muito, né? Está levado, faz com que os países coloquem barreiras, faz com que ganhe no Brasil. Está ruim, Carlinha. Está picotando bastante, infelizmente a gente perdeu... Vamos liberar o Torben? Vamos, infelizmente a gente perdeu o contato e não está conseguindo acompanhar a última resposta dele. A gente agradece, né, Ju? É uma honra, né, sempre a gente falar com nossos principais atletas, né, que marcaram história nos Jogos Olímpicos, mas valeu. Acho que ele explicou bastante sobre essa emoção de ser pai, ao mesmo tempo ter atribuição como chefe da vela. A gente segue acompanhando de pertinho não só as meninas, mas outras modalidades, porque o Brasil está on em Tóquio. Ah, certamente. Achei que ele ia responder. A principal dificuldade é não poder entrar lá e competir, né? Sempre difícil. Ô, Ju, faz o levantamentozinho rapidinho para a gente aí, para daqui a cinco minutos, porque eu tenho a impressão que as meninas estão ganhando mais medalha que os meninos, hein? Que essa é a Olimpíada das Mulheres, pelo menos no lado brasileiro. Sim, sim. E existia essa expectativa, né? A gente tem 46% de mulheres na nossa delegação, né, de 302 pessoas, e já existia a expectativa dessa representatividade, não só na porcentagem, mas também nos resultados, né? Eu vou fazer aqui rapidamente, porque eu não sei de cabeça, mas eu tenho quase certeza que a sua afirmação está correta, mas eu volto para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então,